Estamos de volta e aqui no Facebook, torcida da Águia em peso, comemorando aí a classificação do São José e o Betinho Siqueira tá dizendo que o uniforme amarelo dá sorte, não vamos contestar, tá certo? E pra você que tá feliz ou pra você que tá triste, lembre-se que o melhor lugar pra você passear, pra você almoçar, fazer as suas compras com quem você quiser é no Vale Sul Shopping. E visitar o shopping com a sua família, eu sei que pode até não ser o seu esporte favorito, mas o Vale Sul sempre vai te surpreender. Tem tranquilidade e conforto, muitas lojas pra todos os gostos e detalhe, estacionamento coberto com manobrista no subsolo, tem academia moderna pro seu treino e lojas do seu esporte favorito. Além disso, livraria com lançamentos aclamados, cafés deliciosos e ainda restaurantes com o melhor da gastronomia, boliche com snooker bar e o Kinoplex. Tem pra todo mundo, perde tempo não, visite você também a expansão do Vale Sul Shopping e comércio a sua semana com o pé direito. Vale Sul, com você em todos os momentos. Vamos falar um pouquinho do São José Basquete, segundo o confronto das quartas de final do Paulista de Basquete. São José e Franca se enfrentaram lá em Franca, né? E o time francano mostrando aí a sua força, venceu 93 a 66, Antônio Carmo. Esse segundo jogo foi bem diferente do primeiro, né? O primeiro tempo do jogo, Andrés, foi parelho como foi em São José. Bem parecido, né? Acho que Franca virou dois pontos na frente, acho que 4, 5, 4, 3, uma coisa assim, 4, 4. São José funcionando muito bem. O terceiro período, lembrou aqueles que a gente comentava aqui o ano passado, lembra? Aquele apagão que dá no São José. Sim, aí tomou uma pancada e não viu mais a bola. Aí tentou no quarto período chegar, não deu e tomou, foram 27 pontos. A maior derrota do São José no campeonato até agora. É bem verdade, Andrés, que Franca tem um time mais competitivo, atual campeão paulista, campeão sul-americano, vice-campeão brasileiro, aquela coisa toda. Mas foi uma vantagem muito grande. Mérito do Franca, mas também erro muito do São José Basquete, né? Não conseguiu acertar a casa ali, a defesa não funcionou. Não consegui ver o jogo, Andrés, mas imagino que o terceiro período foi catastrófico, né? Para deixar a Franca distanciar-se tanto e depois não ter mais como correr atrás. E ficou difícil agora, porque hoje, se viesse no basquete o empate, Franca jogaria pelo empate. Sim. Como não tem, se der empate mais 5 minutos, mais 5 minutos e assim vai. Então o São José precisa ganhar, como o Franca também. Agora é claro que o Franca devolveu para o São José aquela derrota e agora está com muito mais força jogando em casa, né? É complicado. Boa sorte para o São José Basquete. A gente está aqui na torcida e a gente acredita sim. E a gente volta amanhã, meio dia e meio. Obrigada pela companhia. Ótima semana, cara. Para você também. Tomego! Oh, 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 oh. Olha que caio.